Oi meus amores, tudo bem? Hoje vamos compartilhar com vocês uma receita de família que todo mundo ama. É um purê de forno. Um purê que é muito simples, fácil e muito gostoso. Faz maior sucesso na minha família. Eu gostaria de compartilhar com vocês para vocês fazerem sucesso com a família que vocês estão bem, tá? Nós vamos precisar, aqui tem 800 gramas, a gente pesou, tá? Tem 800 gramas de batatinha já cozida e amassada. Aqui tem meia cebola pequena raladinha, 5 colheres de manteiga, que nós estamos usando a manteiga. E para rechear, 300 gramas de presunto e 300 gramas de queijo, que já foi passado no processador, tá? Já foi processado esse queijo que a gente comprou em barras. Nós vamos fazer o purê, tá? Vamos colocar também o fiozinho de azeite, sal ao gosto e um pouquinho de queijo ralado. Então, isso aí vocês vão ver conforme por fazer o purê. Vamos lá? Bom, meus amores, já adorei a cebola. Agora eu vou acrescentar a batata, tá? Dá uma respalcada. E vamos acrescentar agora a manteiga. Abaixo o fogo. Gente, eu tô usando a manteiga, mas é opcional, tá? Vocês podem usar margarina também. Eu preferi a manteiga porque a manteiga, ela é mais saborosa. Vou colocar agora o leite em pó. O leite em pó também é opcional, tá? Eu prefiro o leite em pó porque ele também fica mais rochoso. Botei duas, três, quatro, cinco colheres bem generosas, tá? Vou acrescentar agora uma colher bem cheia de queijo ralado. E vou adicionar agora um pouco de água. Coloca aos pouquinhos e vai mexendo devagar. E vai mexer. Vou acrescentar mais um pouco de água. E aí Bom pessoal, já está pronto. Está soltando do fundo da panela, está borbulhando. Ficou exatamente 10 minutos no fogo para fazer esse purê. Ele já está no ponto. E agora nós vamos montar o nosso purê de forno, tá meus amores? Bom meus amores, eu untei a forma com margarina, tá? Somente com margarina. E agora nós vamos fazer a montagem do nosso purê de forno, tá? A primeira camada é purê. Espalha bem os cantinhos. E agora nós vamos colocar o queijo. Gente, por que não vai, nessa receita não vai molho, nem carne? Porque senão já não é mais o purê de forno, já vira um escondidinho, tá? A receita, meus amores, é só isso mesmo. Só esse, somente esses ingredientes mesmo, tá bom? Vai colocando o presunto. Agora nós vamos colocar outra camada de purê. E aí Vamos lá. 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 no canal. Beijos, meus amores, e até o próximo vídeo.